Olá, irmãos! Tudo bom com você? Como é que vai sua casa, sua família? Viu que o Montpaulo CCB postou esse vídeo lá, falando sobre o boneco, né? Esse boneco que tá do cooperador, que é imitando o cooperador da congregação lá, CCB. Aí o Paulo postou lá, né? Pura mentira! Pura mentira isso! Cuidado! E aí eu vi, eu assisti o vídeo dele lá, ele falou, boneco mentiroso da CCB. Inventaram o boneco cooperador. Eu já tinha me mandado esse boneco, mas quando eu recebo algumas coisas assim, eu tenho muito cuidado, irmão. Então, eu fui investigar esse bonequinho aí, da CCB, eu fui na internet. Porque como é feito assim pra venda, eu já procuro lá no Mercado Livre, procuro no Google pra ver se tá vendendo mesmo. Irmãos, eu fui investigar, pesquisar, e alguns irmãos que me mandaram isso aqui, falei, irmão, não vou falar sobre isso não, Porque eu não tenho certeza se isso é verdade, né, irmão? E eu gosto de ter certeza das coisas, eu não gosto de ficar falando as coisas sem ter certeza. E aí os irmãos falaram, não, Júnior, me mandaram alguns links. O que você acha, irmão, desse bonequinho? É idolatria? Você acha que é o quê? É admiração? E aí os irmãos, irmão, de que eu tenho várias amizades com a pessoa da congregação, começou a me mandar vários bonequinhos iguais, irmão. Esse aqui é do Hernandes Dias Lopes, esse aqui é verdade, irmão. Esse aqui, esses bonequinhos aqui são verdade, eu pesquisei, vou até falar pra você a matéria. Esse aqui, irmão, é do pastor Augusto Nicodemos. E aí eu fui pesquisar, irmão, tem esse site aqui. Tem até esse pastor aí, né, irmão, pastor conhecido, muito conhecido. E aí ele mostra lá que realmente ele ganhou esse boneco no nome dele. E essa página aqui, a qual você pode comprar bonecos, irmão. E deu uma grande discussão essa empresa que faz esses bonecos. E vou estar lendo pra você aqui, irmãos. O que você acha, irmão, desses bonecos? É idolatria? É admiração? O Paulo disse que não é idolatria, porque ele disse que não existe essa empresa. E eu fui pesquisar aqui, irmãos, e realmente existe essa empresa. Só que ela é uma empresa que ela faz personagens, músicos, góspelos, pastores, todos aqueles que... Tá dizendo aqui, ó, na matéria, tá dizendo aqui. Eu vou deixar esse link dessa matéria, o primeiro comentário desse vídeo, pra você ver lá. O que você acha, irmãos? Isso aqui é idolatria? Você tem uma igrejinha dentro da sua casa, é idolatria? Você tem um do pastor, um boneco do pastor, miniatura, é idolatria? É admiração? O que você acha? É que a moda dos bonecos de personagens famosos chegou à igreja. A pessoa também tem a opção de adquirir algumas reformador, como Lutero e Calvino. Até Lutero... A moda do Funko Pop, bonequinhos de personagens famosos, chegou às igrejas. Agora os crentes podem ter na sua casa a figura de pastor ou cantor góspel preferido. Em tamanho miniatura, feito sobre encomendas pelos Solos Biscuit do Rio de Janeiro. A pessoa também tem a opção de adquirir alguns reformadores da igreja, como Lutero e Calvino. Por exemplo, o preço, irmão, a partir de 140 reais. A partir de 140 reais. Estou vendo aqui? 140 reais. Mas o frete, mas apesar da criativa ideia, tem sido questionada por alguns fiéis. Muitos não têm aceitado isso, irmãos. Na igreja, sempre há aqueles que acham que estamos produzindo ídolos. E qual que é a sua opinião, irmãos? Estamos produzindo ídolos. E qual que é a sua opinião sobre isso, irmãos? Sobre ter imagens de cooperador, de ancião, de pastor, de cantores góspel. Até cantores góspel. Você pode, né? Tem sido questionada por orfiéis. Sempre há aqueles que acham que estamos produzindo ídolos. Estátua de escultura. Algumas pessoas já chegaram a comentar no nosso Instagram. Nossa, isso é uma cilada de Satanás. Mas não é isto. É apenas uma homenagem. Irmãos, como você vê? Isso. Como homenagem, admiração ou idolatria, irmãos. Bom, é para quem faz, né, irmão? Para quem faz, deve pedir até direito autorais. Você não pode usar imagem de impostor, de cantor, assim. Fazer um boneco e vender, né, irmão? Você precisa fazer o boneco do Castrolito? Tem que pedir a minha autorização. Vocês comprariam um boneco do Castrolito, irmão? Para pôr na sua casa? Vou fazer o boneco do Castrolito e escrever. Não sou o servo inútil, né, irmão? Nossa, esse lado de Satanás, tudo que tenho feito para... Tudo, mas não é apenas uma homenagem. Tudo que tenho feito é para a honra e glória do nosso Senhor. E o que vocês acham? Esses bonecos é feito é para a honra e glória do nosso Senhor? Difícil, né, irmão? Um dia a glorificação em Deus, fazendo imagens. O que você acha? Comente aí. E os pastores que são reproduzidos recebem seu funk pop. Entendem que não há intenção de idolatrá-los. Afirma o pastor Leonardo Oliveira, que também é webdesigning gráfico, responsável pela produção dos bonecos, irmãos. Então, eles devem ganhar uma participação. Então, é a partir de 140 reais, fora o frete disso aqui. Por outro lado, também, os vários comentários positivos. Seguidores do Solo do Biscuit, nas redes sociais. Que fofinho! Que tudo! Amei! Muito legal! Já quero o meu! São alguns exemplos. Feitos de forma artesanal, com biscuit. Biscuit, né? Que fala biscuit, esses bonecos. No catálogo, é possível encontrar de teólogos informados, Augusto de Codemos, reverendo Alen Porto, Hernandes Dias Lopes, entre outros. Seguido o projeto de ideais. E o que você acha, irmãos? A maioria dos personagens já estão na minha preferência, mas também costuma abrir caixinha de perguntas. Então, eu vou mostrar algumas fotos aqui de alguns personagens, irmão, que estão aqui para você mostrar. O que você acha? Hernandes Dias Lopes. Bonitinho? Fofinho? Legal? Lindo? Ou idolatria? Ou consideração? O que vocês acham, irmãos, disso? Vocês acham de idolatria? O Paulo ficou bravo, né, irmão? Porque David Matthew... Aqui é um americano, né? Mas não sei quem é. O que vocês acham? O Paulo, para receber, ficou bravo. Ele procurou lá no site. E aí, existe, realmente existe essa empresa que produz a imagem. João Calvino, com os irmãos reformados. Acho que os irmãos não vão comprar. Alguns vão comprar. João Calvino. Ficou bonitinho. A partir só de 140 reais e mais frio. A partir, tá, irmão? Se for mais famoso, é mais caro. Também pode pedir de cantores, irmãos. Tudo. Aí o cara falou, o que isso aqui é para honra e glória do nome do Senhor. Você acha, irmão? Eu não entendo mais nada. Eu preciso estudar, viu, irmão? Eu preciso voltar a estudar para me saber o que é honra e glória do Senhor. Porque eu não consigo ver glória mais que Celcia. João Calvino. Agora vocês podem ter do João Calvino também. Tem até do... Vamos ver o próximo. O próximo que vai chegar. O custo Nicodemos. O que vocês acham, irmãos? A partir, somente de 140 reais. Irmãos, tudo é dinheiro hoje em dia, né, irmãos? Tudo é dinheiro. Será, irmãos, que... Esse aqui. John Brunion. Pastores reformados, pentecostais, armenianos. O que vocês acham? Qual que é a sua opinião, né? O Paulo... Martim Lutero. Tem até Martim Lutero aqui, ó. Martim Lutero. Você acha que ter esses bonecos em casa, irmãos, com os pastores, com o cooperador, com o ancião, é idolatria ou não? Hoje, irmãos, tudo... Com certeza, né, irmãos? Isso aqui, pra você usar a imagem, pastores, eles ganham porcentagem em cima desse jeito de imagem, né? Você não pode usar a imagem das pessoas para você fazer um boneco, usar a imagem. Vou fazer o boneco do Carstolito, irmãos. O que vocês acham? Do profeta galáctico fazer o boneco? Vou ligar lá pra eles. Vou mandar a foto, irmãos. Vou entrar, será que você acha? Comente aí, irmãos. Eu vou entrar lá com... Vou entrar lá com a empresa e vou mandar a foto do Carstolito, irmãos. Eu vou mandar fazer um boneco. O que vocês comprariam o boneco do Carstolito, irmão, para pôr? A Martim Lutero, irmão. Martim Lutero, filho. Famoso, hein? Calvino, Lutero, Arminho. Tem tudo, irmãos. Olha, Martim Lutero aqui. Tá mais novo aqui, ó. O que vocês acham? Perfeito. Você comente aí, irmãos. Hoje tudo virou comércio, né, irmãos? Hoje tudo virou comércio. É triste ver, né, irmãos? É Jesus. Porque as pessoas estavam no pátio vendendo. Coisas. No pátio lá de fora da igreja, né, irmão? Hoje dentro das igrejas é muito... Hernandes Dias Lopes. Olha o cabelo dele. Ficou legalzinho, né, irmãos? Ficou igualzinho. Eu espero que você comente aí, irmão. Paulo fez o vídeo lá, pesquisou. E eu gosto de pesquisar as coisas, irmãos. Quando a gente... Ah, tá vendendo. Se você for lá no Mercado Livre, você vai ver lá a gente vendendo Bíblia, da colegação, bolsinha, véu. Tem todos os tipos, irmão. Até o azeite. Você vê na internet vendendo tudo da igreja, da colegação. E das outras demais igrejas também, né, irmãos? O que você acha sobre isso? Sobre essas imagens desses bonecos? É idolatria fazer esses bonecos? Ou é apenas admiração? O povo ficou dividido, ligaram pra empresa. Eu vou deixar o link dessa empresa lá pra você quiser dar uma olhada. Quem sabe você quer comprar algum lá quando você quiser pedir o do Car Solita. Você entra lá, você dá uma olhada nos bonecos que tem. Se dividiu o público evangélico. Muitos dizendo que é idolatria, que é coisa satânica, fazer imagem de homens para poder guardar. Outros dizem que não, que é legal, que é bonitinho, que é fofinho. O Paulo viu só o do cooperador, o Paulo ficou bravo. O Paulo, tem que pesquisar, tem que pesquisar. Não é só do cooperador que vende. Vende de qualquer um. Qualquer um que você quiser fazer, é só você mandar a imagem lá para a empresa e eles fazem de qualquer um. Aí é gosto de cada um, né, irmãos? Eu não tenho esse gosto. Se eu fosse pra ter o do Car Solita, né, irmão? Pra fazer o meu escritório aqui no estúdio, ficaria legal, né, irmãos? O que você acha? Comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal. Estamos começando o ano, irmãozinho. O Paulo ficou bravo, né, irmão? Porque o Paulo... O Paulo... Eu... Eu... Eu falei, irmão... O que eu não sei, irmão? Se eu fizer vídeo de tudo que eu recebo aqui, eu estou morto. Então eu procuro pesquisar, procuro conversar, ver que é verdade. Às vezes as pessoas criticam assim, ah, o Júnior faz vídeo, mas não fala o nome do ancião, não fala a cidade, não fala o nome da irmã, mas, irmãos, quando os anciões vão criticar lá os críticos, eles não falam o nome dos críticos, fala. Eles têm que falar pros anciões, falar o nome dos críticos também. Eles jogam tudo no ar, os críticos. Porque aqui tem pessoas que defendem a congregação que também criticam a forma. Então, é... Tudo depende da forma que você vê. Se você assistir os canais pra você receber, eles falam assim, nós não estamos criticando, nós estamos só dando uma sugestão, nós queremos melhorar. É crítica também, irmãos. E às vezes as pessoas falam assim, ah, Júnior, você tem que falar o nome da pessoa, será que essas histórias que você conta aí é verdadeira? Eu falo, irmãos, tem muitos canais aqui, pró, CCB que defende o CCB, que fala todos os dias, que conversa com o ancião, que conversa com o Braz, que o Braz liga pra ele, que conversa... Mas também não prova nada, irmãos. Fala, mas não fala o nome do ancião que ele falou, não fala o nome do ancião que liga pra ele, não prova numa ligação, num áudio que está falando com o ancião, não prova. se realmente tudo isso que as pessoas dizem que a colegação está mudando, está melhorando, vocês me provam, eu quero que vocês me provam com o documento. Ó, Júnior, a partir de hoje vai ser assim, assim, o documento tá aqui, eles vão oficializar esse documento, essas coisas vão mudar, essas coisas vão melhorar. E, Júnior, se você tiver alguma sugestão, você me dá aqui que eu falo com o ancião do Braz direto, porque tem muita gente aqui na internet que tem contato com os anciões do Braz, que pelo menos dizem que tem. A gente não sabe o nome do ancião também, a gente não sabe se realmente o ancião liga pra eles, muita gente fala. Então, vocês cobram de nós uma transparência, isso aí é direito, a Constituição garante a fonte, ela tem o direito de elas ficarem, ela não é obrigada a se identificar. Tem um nome que diz lá, que ela, se você vai te passar alguma coisa, ela não é obrigada a se identificar uma fonte que está te passando alguma informação. Mas, da mesma forma, vocês que cobram, os críticos, pra essa história verdadeira e que vocês contam aí, eu procuro conversar com as pessoas, como eu não fiquei dentro de igreja puxando o saco de ministério e nem fico até hoje, eu convivi no meio do povo, eu sei que essa história é verdadeira. Agora, eu pergunto, se vocês querem transparência dos críticos, vocês também têm que ser transparentes. Eu conversei com o ancião tal, vai ter mudança. O ancião tal, fulano de tal, me ligou, falou comigo e vai ter mudança. A Júnior vai ter essas mudanças. Eu serei o primeiro a dar os parabéns e eu serei o primeiro a voltar, a conigar, sem realmente ela mudar o pecado de morte, começar a ser uma... falar mais sobre o evangelho, ensinar as pessoas sobre o evangelho, porque hoje a gente vê que as pessoas da congregação têm mais ira e ódio quando as pessoas jogam praga, jogam doentes, jogam enfermidade sobre nós, jogam ira por causa de praga de igreja, gente. Jesus não mandou construir CCB nem Assembleia de Deus nem Batista Presbiteriana, Jesus mandou nós amar a Deus e nosso próximo, só que essa guerra que está dentro da internet, de uma é certa da outra é errada, minha é certa, a sua é errada. Gente, sai de um lugar pra ir pra outro, pra ficar defendendo a outra praca, a outra ideologia, mas adianta, irmão, vamos fazer a diferença em nossas atitudes. Então, se vocês cobram de nós críticos a transparência, o nome das pessoas, que as pessoas que nós devemos falar o nome, o nome do ancião, da cidade, do bairro, tem que falar o nome dos anciões que vocês estão conversando e provar que realmente eles ligam pra você e realmente vocês falam com ele e falam o nome dele, desse ancião que está dizendo que vai ter as mudanças, porque senão fica tudo no ventre também. Mas a Constituição dá direito às pessoas que fazem denúncia ao anonimato. Quem diz que denúncia do governo, da polícia, você não precisa se identificar. Isso é garantido por lei, então, se vocês querem ir contra a lei, se a própria lei te dá garantia de sigilo, a fonte, então é isso, irmão, o que vocês acham de boneco? Comente aí, grande abraço, fiquem com Deus, se inscreva no canal, deixe seu like, é a meta, faça a meta na sua vida, eu quero emagrecer 10 quilos, tem algumas metas, a meta desse canal é chegar a 20 mil inscritos até o final do ano, se vocês me ajudarem, se vocês continuarem comigo, se vocês gostarem do meu canal, se vocês me ajudarem. Irmãos, eu não tenho praca de religião, eu não tenho denominação, eu não amo denominação, eu não tenho denominação de estimação, eu não tenho teologia de estimação, eu tenho Jesus Cristo que eu amo, de coração, que eu caminho, a verdade, a vida, e procuro praticar aquilo que ele me ensinou a fazer, irmãos, leio o Novo Testamento, vejo o que Jesus mandou a gente fazer, e eu procuro praticar o que ele nos mandou, e é isso, cada um seja feliz daquilo que gosta, que faz, um grande abraço, fiquem com Deus, comente aí, esse bonequinho, ele é idolatria ou admiração? Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.